Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de uma pesquisa feita por pesquisadores israelenses onde eles fizeram um teste colocando painéis solares flexíveis em estufas para a produção agrícola. Eles descobriram que há certas vantagens em colocar módulos flexíveis em lonas para estufas. Apesar desses módulos oferecerem uma menor eficiência comparada aos módulos convencionais cristalinos. Fica ligado até o fim do vídeo que eu vou explicar como eles desenvolveram essa pesquisa e como isso pode ser aplicado aqui no Brasil por ser um país que usa bastante essa área agrícola. Se você achou o assunto interessante aproveita, já deixa aquele like, se inscreva no canal e fica ligado até o fim do vídeo que esse vídeo está muito bom. Então, bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Vídeo rápido aqui hoje para vocês, mas antes de começar eu quero que vocês acessem o nosso site manualdaenergiasolar.com.br Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem lá depois. Lá tem vários conteúdos sobre energia solar no Brasil e no mundo em geral. Então, se você achou interessante após assistir esse vídeo, acesse lá que eu creio que vocês vão gostar bastante. E hoje eu vou falar sobre um estudo feito por pesquisadores israelenses que utilizam os módulos OPV, que são os módulos de firme e fino, que eu já fiz até vídeo aqui no canal. Eu vou deixar no card para vocês assistirem depois. Esses cientistas desenvolveram e testaram esses módulos junto com estufas para o cultivo de vegetais e frutas através do mix da lona feita de polietileno junto com esses módulos flexíveis. Essas estufas possuem uma aceitação muito boa junto com esses módulos flexíveis, devido a sua leveza e flexibilidade e também o encapsulamento de polietileno, a ser bem parecido com o polietileno feito para cobrir as estufas convencionais. Além disso, esses módulos possuem certa transparência, eles são bastante translúcidos, que permitem com que a energia do sol, a luz solar, consiga atravessar esses módulos e fazer com que os vegetais recebam a luz do sol, desenvolvendo-os e, consequentemente, você vai conseguir produzir energia através desses módulos flexíveis. Eles possuem cores diferentes e transmitem o máximo do espectro da luz, fazendo com que a planta consiga se desenvolver o máximo possível. Dessa forma, consegue-se produzir energia sem afetar no crescimento da safra. Outra vantagem também dos painéis orgânicos é a sua temperatura de operação ser mais baixa comparada aos módulos cristalinos, o que resultou em uma degradação mais baixa. Em contrapartida, devido ao acoplamento desses módulos, junto com essas lonas e a flexibilidade deles, eles sofrem um esforço mecânico maior, fazendo assim com que ocorra uma degradação maior nesse quesito em comparação aos módulos convencionais. A eficiência desses módulos que foram utilizados nessa pesquisa é bem baixa, cerca de 3%. Hoje em dia, já consegue-se módulos feitos de filme, feito desse material, com eficiência de até 17%. A gente crê que caso essa sinergia, esse desenvolvimento dessa lona consiga ir para a frente, uma produção em larga escala, obtenha-se também uma eficiência maior. Com relação a custos, é claro que para fazer esse teste, houve-se um custo muito elevado. Não seria economicamente viável fazer hoje em dia, mas caso venha a haver uma produção em massa, a gente crê que o custo seja mais barateado e, consequentemente, a viabilidade econômica seja um ponto predominante para utilizar estufas dessa forma. No experimento foram utilizados painéis com células orgânicas com conversão de energia de cerca de 3,3%. Potência nominal de 14 watts. Ele possui comprimento de 800mm por 1000mm e 0,6mm de espessura. Cerca de 37% da área da superfície da estufa foi preenchida com esses módulos. Os módulos foram instalados na posição leste-oeste e foi observado ao seu desempenho durante seis meses e comparado aos módulos convencionais, implantados em uma estufa de maneira semelhante. Foi observado que as eficiências desse conjunto de módulos orgânicos teve um pico durante diferentes horários do dia, dependendo da sua posição no telhado e nos momentos onde não havia incidência indireta em cima dos módulos. Na minha opinião, caso esses módulos, junto com essas estufas, venham a se desenvolver, no futuro próximo, eu creio que vai se encaixar em muito para nós aqui, que estamos no Brasil, que possuímos uma grande eficiência, uma grande radiação solar para a produção de energia solar fotovoltaica e também somos fortes nessa área de produção agrícola, na área de agropecuária em geral. Então, é uma sinergia que casa muito. Hoje a gente tem sistemas fotovoltaicos em várias fazendas, em várias áreas rurais, no Brasil inteiro, para alimentar a criação e o desenvolvimento de produtos agrícolas, de alimentos agrícolas e a tendência para o futuro, que a energia solar, junto com a natureza e a produção agrícola, cresça cada vez mais. Deixa aí nos comentários o que você achou desse módulo fotovoltaico, junto com essas estufas, estufas agrícolas para a produção de energia e produção de alimentos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários, que eu vou estar sempre analisando e respondendo na medida possível. Deixa aquele like aí se você gostou do vídeo, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva no canal aí se você não está inscrito. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Vejo vocês na próxima e um forte abraço.